Eu vou mostrar pra vocês o lugar que a gente vai abastecer Você não assusta não Deixa eu pegar um carregador aqui com o teléfono Tá com pouca bateria Não vai enxufar Vamos lá Já está Buraco aqui é o que não falta E bicho no para-bris também Nós estamos em Irun Irun é fronteira Da França Meu auricular, Mumu Com a Espanha com a França Esse caminhão fica estacionado aí das empresas Onde tem essas faixas amarelas no chão Eles pagam A câmara pra poder ter esse caminhão aí Olha pra isso Calma aí Ai, ai, ai Ixi, ixi, a mata está cheia de caminhão aí, ó XPO Toma conta de tudo Você chega de noite, quer parar de algum lugar pra dormir, não tem, ó Só as galera, ó Só as galera Pois é, XPO paga o aluguel disso aí Saúde Aqui é da Zezé Não sou José Zezé não Ui Mas ele só está parado, ele não está estacionado Está dormindo só Ai, ai, ai Tem que ir lá assim Tem que ir lá dar a volta porque é proibido entrar aqui E esse azul acho que vai entrar aí Não sei não Entrou No proibido Ah, ele vai descarregar aí Não, é proibido Proibido ir para as roupas aqui Pois Olha aí, vamos ver se tem uns gajos ali pra não deixar ninguém ir para as roupas Baixa um pouquinho aí, corre Baixa? Baixa Tá bom Vou ter que tirar essa joaninha daqui Que ela bate demais Nossa, tem que consertar esse piso aqui, né Isso aqui é uma maravilha Ué, vai entrar, moço Ah, ah 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 Está se achando, né Se você não apita, ele entrava Nós traz bacalhau da Alemanha por aqui, ó Bacalhau Esse está parado no meio da rua Dois, três Ah, tem um estacionando ali Austríaco Olha Cara, é da Áustria Olha o azinho lá, ó Ó Áustria Cadê, cadê Ó meu Deus Áustria Vamos ver Eles estão na fila pra abastecer, ó Nessa bomba aqui, ó Ixi, daqui a pouco ninguém passa aqui, ó Porque eles vão abastecer nessa bomba aqui, ó Vamos ver o que eu estou a dizer Vamos descaminhar ali Depois Vamos no... O céu é lugar de fazer uma bomba pra abastecer tanto caminhão, né Olha aí Três caminhões... Quatro caminhões de cada vez, só Quatro caminhões da frente É Mas aí Mas aí O da frente O da frente sai Tem que esperar o de trás Mas aí entra dois Vamos aí Entra dois cada vez, né Vamos ver a nossa lá Se vai ter muito caminhão hoje também Aqui o combustível é mais barato, né Por isso que tem muito caminhão pra você aqui Tudo estrangeiro E o austríaco deve ir pra ali também Oh, joalinha chata Vamos ver por uma frutaria aí Olha a furgoneta É, tá vazio O austríaco vai pra aí também, ó Nossa, tá batendo tudo Entra, austríaco A alpe aí, ó Nunca sabia, não A alpe ali, alpine ali, ó Valeu Nós nunca faz carga por aqui, né Agora aqui nós vamos ali carregar E eu vou ali comprar um Um pedaço de carne Defumado Que vem da Ucrânia Romênia, não sei Vamos ver Vamos aqui a você E depois eu mostro a saída Onde que você entrou Tem a de blue Esse do seu lado Beleza Vamos lá O beiquinho que eu comprei aqui, ó Olha Vou fazer ele na plancha Vamos sair Parou Pode ir, pode ir Pode ir Eu liguei o teto Porque tava calor demais Ali enquanto parou pra abastecer Agora eu vou ali desligar Porque tava fazendo barulho Bom Vamos sair daqui Calma, Janinha Marcão, estradão aí, ó Stop trans O que é? Vivendo na estrada? Ai, meu Deus Ai, Jesus É Alsácioa? Não Vai, não vem Calma Eu também não sei o nome dele Ai, meu Deus Eu vou ter que lembrar o nome dele Escrever aqui em cima Porque ele vai me matar Jesus Vamos ver Vamos ver Forra Já saímos Esse cara foi no supermercado Nossa senhora Vem bufando Nesse sol quente É melhor nem comer Agora eu vou pegar aquele beco Cortar umas fatias Fritar no air fry Botar dentro do pão ali De correr com o meu pedaço É cambado O verão vai acabar Quero ver vocês ficarem aí desfilando Coitada dessa senhora Foi no supermercado Tá pensando como é que vai pra casa Tá esperando o ponto do ônibus Só que como lá tá sol quente Ela ficou lá só Porque ela não é besta Ela é preta Mas não é besta Ai, ai Vamos sair aqui Daqui a pouco a gente volta Pra lá de estrada De novo Só a zona industrial Só a zona industrial Gente, tá calor demais Tá quase 40 graus Tá pra morrer Olha pra isso Às vezes chega dói De olhar Aí quando eu chegar em casa No fim de semana Chove Coitada do meu jardim Pronto Vambora pegar o de estrada De novo E vamos caçar o caminho Do cliente, né Da casa não Do cliente Vambora